Olá pessoal de casa, estamos começando mais um Super Plá, esse podcast aqui maravilhoso que o João Gordo apresenta para vocês. Eu estou com esses dois figuras aqui, cara, com os caras assim que trabalharam na vida de Road e começaram lá atrás e tem histórias incríveis que são meus amigos que eu adoro, que é o Silvio Gomes, mais conhecido como Bebeca, né? Trabalhou com sepultura e um monte de coisa. E o Pedrão, Pedro Nicolas também, que começou também lá atrás com o Rato de Porão e está até hoje aí no show business. Salve, salve. É muito bom estar aqui com você, João Gordo, e com você, Bebeca. Cara, qual os primórdios de cada um, cara? Como que começou a trabalhar de lance de road, produção de show? Começa você, Pedro. Cara, eu comecei assim, ó. Eu sou de São Caetano. Lá tinha aquela banda Rockabilly Cães Vadios. Sim, eu lembro de você, Rockabilly. Eu era amigo do Batalha do Denis. E uma vez o Denis falou pra mim assim, a gente tem um show pra fazer em Belo Horizonte e a gente, a banda são em cinco e a gente tem seis passagens aéreas. Que aí eu nunca tinha andado de avião na vida. Eu falei, lógico que eu quero. Mas eu fui, eu nem sabia o que era trabalhar com... Não sabia nada disso, cara. Só fui pela Farra. Que ano foi isso? 85. Mas tem pra caralho. Primórdios do Rockabilly, cara. E aí eu fui e logo, um tempo depois, eu comecei a trabalhar com o Rato, quando eu conheci o Renato e conheci você. Lembra daquele nosso... Daquela nossa ida pra Vila Piauí, cara? Lembro. Aquilo ali marcou aquilo... Forever. Aquilo ali selou a nossa amizade pra sempre, cara. E aí, e pouco tempo depois, eu conheci o povo do Sepultura. Eu fui no... O Sepultura tocou, acho que... Eu não lembro que programa da Cultura que era. Era o do Serginho Grosso. Não, não era Serginho Grosso, mas era antes, cara. Era um programa na Cultura que tinha... Eu não lembro que o nome. E o Sepultura ia tocar, foi... A gravação era ali no centro, perto de uma estação de metrô. Eu não lembro direito, cara. E foi, eu vi o Sepultura pela primeira vez. E... E pouco tempo depois, eu fui ser rol do Sepultura. Eu conheci o Bibica. Primeira vez que eu vi o Bibica na vida, foi no show do Testament, que teve ali no Projeto SP. A gente não tava, a gente tava na Europa. Que ano foi isso? 87, eu acho. 89. Não, 89. 89, né? O Ed fingindo que era gringo, depois foi tomar cerveja pelo português, que alguém deu nele. Eu lembro que, se não me falha a memória, eu acho que eu fui levar uns pratos de bateria de alguém pro bateria do Testament. Sim. E foi quando eu vi o Bibica pela primeira vez. Eu acho que nesse show do Sepultura na Cultura, o Bibica já tava lá, mas eu não lembro dele lá. Eu lembro dele nesse show do Testament. Pô, isso aí faz 300 anos, e aí a gente é amigo pra caralho até hoje. É, a primeira vez que eu vi o Bibica foi lá em BH. Na casa do Paulo. No bunker do Paulo. Na casa do Paulo, que era um casebrão caindo aos pedaços. Nas ruínas do Paulo. A família morava no fundo e o Paulo tinha a casa velha do século passado, lá na frente, toda arrebentada, que era onde o Sepultura ensaiava. Né? É, você conheceu eu e a tartaruga do Paulo. A tartaruga do Paulo, conheci todo mundo, cara. E aí eu fiquei, assim, maravilhado com a tosqueira da galera. Era muito underground, cara. Era invertido, né? É, era, assim, não ficou no punk, mas são metaleiros quase punk, tá ligado? Não tem a mesma ideologia, mas é, onde o Faça Você Mesmo tava presente, muito forte ali, cara. Muito foda. Eu lembro um lance legal, cara, dessa época do Sepultura, que mesmo naquela tosqueira toda, eles estavam já muitos passos à frente do resto do metal brasileiro, né, cara? Eles eram muito mais avançados. Eu lembro quando eu vi eles, essa parada da cultura, assim, eu falei, caralho, olha essa banda, cara, que porra, nunca tinha visto nada igual, cara. Nenhuma banda soava que nem eles, cara. É. Então, eu vi Sepultura naquele dia, no Gigantinho? Não, Mineirinho. Mineirinho, no Mineirinho, abrindo pro Venom, que era Venom Exciter de Sepultura. Isso. E eu vi, assisti e fiquei impressionado também, com a cacetada dos moleque, cara. Foi foda aqui. Jairão, né, o Max. E como começou tudo, Bicho? Começou, eu comprei uma guitarra donante de Sociedade com um amigo meu, eu falei, puta, agora do caralho eu vou virar guitarrista. Aí eu comprei a guitarra, aí, né, hein? Os barulhos das cordas. Eu desisti de ser guitarrista, aí eu fiquei um ano frustrado. Aí um dia eu tava na esquina, onde é o clube da esquina, com Cabrito. São Tereza. É, aí desceu dois moleque com os discos do Blades of Oz, o Speak of the Devil, o Iron First, o Motorhead. E um disco do Exciter, que eu não fazia a mínima ideia do que era. Eu falei, caralho. E eu já tinha dado uma intimada nele, aí os caras com uma meia, falei, não, velho, deixa eu ver isso. Era o Max e o Igor. Os caras, você quer ir lá na casa da gente ver os nossos discos? Aí eu fui. Aí nesse dia foi a primeira vez que eu vi Slayer, Voivode. Eles tinham discos? Não, era assim. Não, os caras tinham disco pra caralho, só que não era deles. Eles eram os caras que eram de BH, que vinham todas as férias pro São Paulo. Aí a galera que tinha grana em Belo Horizonte, o Kraud, Vidó, Estibal, a galera, o Barreira, o povo dava grana, eles iam não de estoque, baixavam a porta, comprava 60 discos, que na época era tipo você entrar e comprar cinco Halley Davidson, que era caro pra caralho. E aí os discos ficavam meio quarentena na casa dele, eles estavam antes de todo mundo. E aí os caras, pô, montaram uma banda assim, que era aquele esquema que todo mundo já sabe, a caixa de tarol com a camiseta, o prato no cabo de vassoura todo rasgado e o Max tinha uma guitarra felpa, que era tipo interruptor de tomadas. É, a coisa mais linda do mundo, a campainha, né? É, a guitarra azul metálica, azul metálica. E aí os caras começaram, eu falei, pô, do caralho, eu nunca tinha visto uma banda tocando assim, uma banda, né? E aí os caras, pô, a gente vai abrir pro overdose e pro tropa de choque e tal. Eu falei, porra, eu tenho que ver esse show só que eu não tenho grana, né? Aí foi com que eu descobri que ia ser rude, assim, né? Eu falei, deixa eu carregar a guitarra que eu entro sem pagar. Aí eu entrei, eu falei, pô, do caralho, eu entrei de graça só de carregar a guitarra. Aí eu virei rode. Virou rode e começou a acompanhar os caras, montou o Multilator. Só parei em 2006. Puta, as gravações do Multilator são sensacionais, cara. A gente era igual o Sepultura, só muitos anos. O primeiro show que o alemão viu da Zvane BH foi o Multilator no ABC. Eu não sabia, eu não conhecia ele. Ele falou até hoje que foi um dos melhores shows que ele viu. Chovendo pra caralho, hein, tomando choque, assim. Mas tipo assim, pô, tem que ver que vão quebrar essa porra toda, velho. E aí depois eu fui mandado embora do Multilator e virei o Faço Tudo, Sepultura. É, faz tudo. Você foi empresário. Não era empresário. Não, eu era empresário. Eu era empresário, né, cara? O contrato deles do esquizofrenia é 50%. Você conhece alguma banda que ganha 50% de gravador? Pode crer. É engraçado isso, porque nessa época muita gente se conheceu assim, né? De encontrar na rua e ver ninguém com camiseta segurando um disco e falar, eu quero falar com aquele cara. Exatamente. Ele tá meio na mesma onda que eu, preciso conhecer ele, falar com ele. Eu acho que isso é um negócio, né? Acho que não, isso é uma coisa meio mundial, cara. Muita gente começou assim, lá nos primórdios, né, cara? Muita gente começou assim. Legal pra caralho isso. Eu lembro que o Max pegava, inclusive eu falei pro Millie do Creator quando eu trabalhei pra eles. O vovô fazia o Xerox dos postos, assinava, falava, vendia pros moleques. Eu falei, falcificava as assinaturas do cara do Creator. É, é. E eu falei isso pro Millie quando eu trabalhei pra eles. Max is a fucking asshole. Sabe, você lembra, Pedrão, aquele show lá no Veracruz? Não foi no Pavilhão Veracruz? Pavilhão Veracruz. São Bernardo. Era uma baida bem da ideia, cara. O show era pra arrecadar dinheiro pra limpar a empresa Billings, que é um mar de bosta até hoje. E aí tinha um monte de banda. Eu lembro que tinha aqui de vinil, tinha cães vadios. Eu tava lá com cães vadios. Tinha aqui de vinil, tinha uma porrada de banda. Foi a primeira vez que eu vi os ratos de polão na vida. Só que você me viu. Vocês chegaram no... Era um camarim meio comunitário pra todo mundo, assim. Eu lembro que vocês chegaram, cara. E o Jão tava com uma lata de inseticida com o isqueiro fazendo lança-chamas. Eu falei, olha esses caras, mano. Putz, esses caras são, tipo... Fiquei com medo. Os caras afogados, cara. Tipo, vocês chegaram meio que tocando terror no lugar, assim. Foi mó... Foi lindo, né? Foi mó choque, assim. Falei, meu, os punks de São Paulo. E cheirando lança-perfume. É. E aí foi quando eu vi vocês, o Ratos de Polão, pela primeira vez. Eu fiquei chocado, mas, por outro lado, fiquei achando muito legal. Falei, puta, eu quero fazer... Eu quero ser da turma desses caras. E aí eu fui com o Gordo. Isso na época do Ataque Frontal, acho que o Renato. Falei, não, tem a banda, o Rato, tal, não sei o que. Aí, eu não lembro exatamente de que maneira. Tipo, foi meio assim, vou lá pra ser hold dos caras. E eu fui com o Gordo de ônibus pra Vila Piauí e no caminho, no ônibus, a gente viu um cara e o cara tinha um cabelo de chapéu, o cabelo do cara... É, o cara era negão, mas só que ele tinha um corte de cabelo dele, era um chapéu coco, velho, sabe? A gente pirou no chapéu. A gente riu, a gente riu muito no ônibus e, meu... Sensacional. É, a gente teve a crise de riso, assim, que, meu, selou... Nossa, estamos aqui até hoje, cara. Tudo culpa da que é negão. O chapéu do negão selou, Isabel. Não, mas o cara tinha um corte do chapéu dele, assim, do cabelo dele, era um chapéu coco. Igual do Gordo e o Magro, sabe? Perfeito, redondinho, assim. Aliás, vocês já notaram como a gente tem facilidade de encontrar uns caras que saem do quadrinho direto pro modelo? Total, cara. É total. É uma imã disso, cara. O meu apelido no rato é imã de idiota. Vou só falar o nome pra ver se lembro de vocês alguma coisa. Choquitão Pururu. Porra. Coitado, meu amor, coitado. Mas é o Choquitão Pururuco. Tem vários, cara. Torreiro japonês, cara. Torreiro japonês. Tem vários, cara. E esses nomes a gente não vai esquecer nunca. Pedro, histórias retardadas do rolê, cara. Eu trabalhei numa turnê, a turnê era Scorpions, Bruce Dixon em carreira solo, o cara do Iron Maiden, Rony James Deal e a banda do filho do cara do L. Zeppelin, cara. E a gente fechou a... Jason Bohan. Jason Bohan Band. E a gente fechou a América Latina inteira. E desde o começo da turnê, assim, tipo, todo dia no elevador, no café da manhã, no avião, a gente dava bom dia pro Bruce Dixon e ele... Puta pau no cu, esse cara. Tipo assim, o cara tava em carreira solo, ele não era mais um fodão no Iron Maiden, sabe? Ele tava na carreira solo ali, bem magrinha, inclusive. E o cara sempre, eu, a Milian, Stan, o povo da produção ali, via o cara de manhã, via o cara no avião, via o cara no café, via o cara no elevador, dava bom dia, boa tarde, boa noite, e o cara, puta que escroto. Aí a gente tava fazendo show em Lima, no Peru, cara. O cara comeu alguma coisa que deu uma intoxicação alimentar nele e o cara amarrou uma caganeira braba. E nessa época ele usava uma roupa, ele parecia a Carla Pérez, ele usava uma roupinha de Laika com shortinha, botinha, ele parecia igualzinho a Carla Pérez, cara. E na hora que começou a tocar o tema de introdução do show dele, ele tava deitado em posição fetal na rampa do palco, assim, morrendo, se cagando, tá ligado? E o cara pensando, pô, vou ter que subir no palco, vou fazer um show agora. Aí eu fui lá, ajudei o cara. Pô, levanta aí, que é uma água. Aí desde lá de frente, o cara de manhã, oi, bom dia, oi, boa tarde. Ó, ficou gente fina, né? Precisa amarrar uma caganeira pra ficar legal. Isso foi engraçado. Às vezes você ajudou ele a parar de ter caganeira e ele sentiu uma vibe. Talvez. Dessa história, cara, bizarra de rolê. Puta, história bizarra de rolê? É. Uma foda? Bom, lógico. Eu tava fazendo a turnê do Deep Purple em 97, do Perpendicular. E o Guilherme tem um problema sério com fumaça no palco. O Guilherme? O Guilherme. É. E ele era muito alcoólatra nessa época. Se você pegar qualquer vídeo do Deep Purple da década de 90, você tem um praticável que era do John Lord e o do Ian Pates. E no meio tinha um corredorzinho que você entrava e o corredor dava numa piscina de cerveja Heineken com Black Label. É. E o tempo que durava os solos, que eram os solos de 20 minutos, ele virava as Heineken assim. E depois ele dava uma puta mamada no Black Label. Nossa, que dava tudo no estômago. Então, tipo assim, na terceira música, o cara já tinha tomado um... Já tinha tomado um planeta. E o filho da puta usava aqueles tênis riboc de ginástica assim, preto, com a calça de moletom cortada e uma camisinha tipo o Heringue branca todo dia. Eu falava, ou pode deixar o case. O negócio, o cara, não. A porta era desse tamanho. O case era do tamanho desse negócio. A gente tinha quase que derrubar a parede. Aí eu já ficava puto. E eu não tinha nada a ver com iluminação. E era na época que era smoke machine, que era uma máquina fedida. Um bolho que faz o maior fedor. Não, parece detergente de banheira de boteco, assim. Dá um maior cheiro horrível. E não sei que cor, cargas d'água no show de Santos, a máquina disparou no meio de show. E eu era o state manager, velho. E quem controlava era o cara na house. E a máquina disparou fumaça. Mas foi muita fumaça, velho. Foi tipo Maria Fumato, assim. E ele olhava pra mim e falava assim, ó. Sem escutar a voz. I'm gonna kill. I'm gonna kill. Eu fazia esse emprego, tipo. Eu? O que que eu fiz? I'm gonna kill. Aí eu falei, porra, esse cara tá viajando, né? Aí ele veio vindo pro meu lado. Vocês me conhecem de treta, né? Aí ele veio vindo com a mão, assim. Eu falei, aí sabe quando você tem que ter um raciocínio rápido, assim, tipo. Pô, o cara vai pôr a mão em mim. Eu vou meter uma muqueca na cara dele. E eu nunca mais vou trabalhar com o show. E eu tenho uma porrada de conta pra pagar, né? Tipo, eu vou desmontar ele na porrada, né? E aí eu travei. E ele veio com a mão, mas não apertou. Mas ele ficou com a mão no meu pescoço. E eu fiquei muito puto, cara. Muito puto. Acabou o show. Ele saiu fora. E aí eu cheguei pros caras e falei, ó, vai se fuder. Eu não trabalho com esse filho da puta, não. Quero ir pra casa, se vira aí. Eu tô de saco cheio e tal. Os caras, calma, calma. Aí tinha um cara que chamava Colin, que era tour manager do Deep Purple. O cara veio direto do filme Excalibur, assim, sabe? Do Conan. Bigodão, inglês, com a franjinha, o cabelão, assim, com a pança. Ô, cara, calma, calma, Silvio. Calma, calma o caralho. Eu quero ir embora. Marca a minha passagem. Eu vou pra São Paulo, São Paulo. Eu vou pra cá. O cara, calma, calma, calma. E aí o cara me levou no backstage. Falou, vem cá. Eu falei, não, não, nem fuder, nem fuder. E eu juro por Deus, cara. Eu entrei na sala, tava o Guilherme. O Guilherme vem andando. Eu falei, não, agora fudeu. Os caras, calma, calma, calma. O Guilherme ficou de joelho na minha frente, pegou minha mão, beijou, me pediu desculpa três vezes, assim. E a única coisa que eu consegui pensar no momento era, eu vou contar isso, ninguém nunca vai acreditar nessa história. Eu acredito, cara. Nunca. E o Guilherme ficou, aí eu fiz, 15 anos depois, o show do Tipopo, o cara deu uma escrotizada comigo de novo. Cusão, cara. Assim, pra ele sair andando. Uma história boa sua é quando você rachou 100g de fumo com o Dio. Cara, essa daí é legal, mas eu vou contar uma mais legal ainda, cara. Qual? Há uns, sei lá, quase 20 anos atrás, eu fiz um show do Seeds of Mercy aqui em São Paulo com o Matias. Nada. No Via Funchal. E aí o show rolando, a gente montando o palco, tinha um cenário que era um monte de andame de obra, assim, blá, blá, blá. E aí, no decorrer do dia, vem o cara que era tipo o tour manager da banda e vai no Matias e fala, então, precisa arrumar cocaína pro Andrew, pro vocalista. E o Matias falou, é um psicocópico, sem de nada. A voz, que é uma balada horrível, a mulher é pelada. A mulher é pelada. E aí, isso foi numa época que não tinha, não existia, não tinha internet, não tinha celular, tá ligado? E aí, ficou um assunto no ar, não precisa arrumar cocaína pro cara. E todo mundo falando, e Kiko? O azar dele, tipo, foda-se. Faz parte do meu trabalho fazer isso. Aí, a hora do show foi chegando, chegou num ponto que o Matias me chamou e falou, vem cá, o cara tá trancado no banheiro do camarim, tipo, em crise de abstinência e precisa arrumar cocaína pro cara, senão o cara não vai subir no palco. Eu falei, Matias, então você liga pro empresário dele e fala, você vai cancelar o show porque isso não existe, cara. Você pode até cancelar um show porque não tem equipamento, não tem uma coisa, não tá quebrando um contrato, mas não por isso. E aí, mó desespero, o Matias, o cu na mão de o show poder cancelar o show, o cara não saía do banheiro nem fodendo. Aí eu falei, peraí, eu vou resolver a situação. Eu saí, o show era no Palace, cara. Não, eu não lembro se era no Palace, eu não vi a Funchell. Acho que era no Palace. Saí correndo, fui na farmácia, comprei a cartela aspirina, fui no banheiro, amassei as aspirina, arrumei um papel alumínio, fiz uma trouxinha, um envelopinho assim, e aí o ator entrega pro cara. Deu 10 minutos pro cara, e esse cara, esse cara do Cesar Mercy, ele é meio famoso, tipo, ele não fala com ninguém, ele é um cara todo recluso, ele é todo recluso, ele é todo esquisito, cara. Aí deu 10 minutos, eu falei, ó, vem cá, o cara tá te chamando. Eu falei, eu falei, fodeu, a casa caiu. O cara descobriu. Eu entrei no banheiro, o cara falou, eu quero te dar um abraço, porque você foi a única pessoa que se preocupou comigo nessa porra desse país. Eu falei, ó, em cima da pia do banheiro, tinha umas carreironas de aspirina desse tamanho de cara, assim, e o cara tava cheirando aspirina, falei, não vai ter dor de cabeça nunca mais. Beleza, o cara foi, subiu, fez o show. Passou, sei lá, 18 anos, eu fiz uma turnê com eles agora, pouco antes da pandemia. Foi Argentina, Chile, Colômbia, não sei o quê. No primeiro dia eu fui falar com o cara e, todo mundo mais adulto, todo mundo mais experiente, toda coisa, tudo muito mais calma. Eu conversei com o cara, falei, vem cá, vou te contar a história. Você não deve lembrar, mas eu lembro muito bem. Falei, aquele show em São Paulo, há 20 anos atrás, aconteceu isso, isso, isso. O cara falou, você tá brincando com ele. Você me fez cheirar aspirina. Falei, você não queria fazer o show, caralho. O cara ficou puto. Não ficou puto, deu risada. Foi 20 anos depois. Eu achei que ele ia te falar que tinha conseguido patrocínio da Bayer. Aí ele falou, não, hoje em dia eu não faço mais essas coisas e tal. Ele falou assim, mas você me sacaneou. Falei, você não queria fazer o show, tá ligado? E esse cara é um maluco, mano. Nessa turnê que eu fiz agora, antes da pandemia, o Kenny tava trabalhando com eles. Kenny que trabalhou com o Sepultura. Até o Ed foi num show aqui em São Paulo, encontrou o Kenny. Kenny Garden. E aí, acho que o primeiro show, se não me engano, foi em Brasília. Eu vi esse Kenny fazendo o seguinte, cara. O cara abriu três latas de Coca-Cola à tarde. Faltava tipo seis horas pra começar o show. E ele ficou chacoalhando pra tirar o gás da Coca-Cola. E deixou as Coca-Cola sem gás e sem gelo em cima de uma mesa. E todos os hotéis e casas de show onde rolaram os shows, tinha que ter um lance assim. O cara vai fumar no quarto e vai fumar no camarim. E o cara fuma 600 cigarros por dia. E ele fuma em qualquer lugar. Ele tem que pagar a multa. O cara paga. Só que ele vai fumar. E o maluco fica sozinho num camarim. Aí tinha que ter dois aquecedores no camarim. Em Brasília. Tá com calor do caralho em Brasília. O cara tava numa sala com dois aquecedores ligados de casaco. Fumando 600 cigarros. Tem um Coca-Cola sem gás e sem gelo. Eu falei, qual que é o rolê desse cara, mano? De droga, a melhor história que eu tenho... Eu fiz o Pearl Jam em 2005. Foi a primeira vez deles aqui. Foi uma comoção, né? Lotou estádio. E o Pearl Jam nunca tinha feito show de estádio. Sozinho. E aí eles tinham um production manager que o cara era mó cuzão. Chamava Lian. Ele morreu. E o cara chegou. Pra mim, assim, um dia o cara era mó mal-humorado. Tratava todo mundo mal. O povo da Band foi fazer o live. Ele, fuck the TV. I don't care about you guys. Encheu o saco lá todo mundo. Foi mó escroto, assim. Aí eu nunca tinha dado nem bom dia pro cara. Aí um dia o cara chegou. E aí, Silvia! Eu quero um fucking cocaína! Cara, foi a coisa mais que saiu da minha língua fiada, assim, do nada. Eu falei, meu irmão morreu de overdose tem dois dias, assim. Cara, o cara desmontou. Aí ele, oh my God, I'm so sorry. Eu fiquei um mês com o Pearl Jam. O cara todo dia, good morning. You okay? You sleep well? I'm so sorry. I feel so bad. Assim, aí detalhe. Meu irmão não toma nem Heineken sem álcool, velho. Tem uma história linda que foi você e eu achava que ia sido eu. E foi você, cara. Qual? Que é a história do Alice in Chains pegar pó. Puta, não fala, não me compreendeu. Eu nem ousava, né, velho? Eu sei que não, mas assim, eu achava que era eu. Eu me pus na história. Eu vi que eu sem querer no YouTube, cara. Eu também, por isso que eu falei, eu fui o Bibi, que não fui eu, cara. O que é aquele cara com os caras? Aí eu falei, cara, isso é eu, velho. Que chega amanhã, oh, what do you think about Brazil? Oh, Brasil, very nice. Aí eu olho assim o Bibi, que eu falo, então não fui eu, fui o Bibi, que eu me pus na história e eu achava que eu que tinha ido com os caras. Você estava culpado com o Kurt Cobain. Buscar, buscar lá na casa da Ana. E não, não, eu me pus, o meu cérebro pegou aí. Eu lembro dessa história que o Alice in Chains foram na casa da Ana. Foi assim, meses antes, o Sepultura tinha feito uma turnê. de Sepultura, final da turnê do Arise. Os caras mais afiados do que a navalha. 200 shows nas costas. Abrindo pro Alice in Chains, que estava explodindo, porque eles tinham acabado de gravar o Dirt. Puta, eu amo esse disco mesmo. E o... Como é que é o nome do primeiro disco mesmo? É, Facelift. Facelift. Estava gigante nos Estados Unidos. Abrindo pro Ozzy, que era a última turnê do Ozzy. Quantos anos? Quase 35 anos. Ele tá fazendo a última agora. No final do ano, ele jurou. Enfim. E a gente... O Lane, ele era muito diferente do resto dos caras. E o Sepultura só tinha retardado, né? Sim. Incluindo o Guri, Lil e o Nino. E o Nino. E a gente, eu, o Ed e era a maior zona. Todo esse quadrão doido, cara. A gente tocava de 6h40, 7h15. Depois era balada até o ônibus chegar na próxima cidade. Sete horas da manhã do dia. E o Lane, ele enturmou com a gente. Todo dia ele acabava o show. Todo suado. Com o pé quebrado. E entrava no ônibus. Eu tenho vídeo disso, cara. A gente raspou a sobrancelha dele. E ele achou ótimo. E aí o Igor, cada dia eu falava. Lane, como é que você tá hoje? É muito sério. Aí o Igor ia lá desenhar uma sobrancelha. E o cara tocava com a sobrancelha. Aí no outro dia fazia tipo de tia. E ele achava do caralho. E o Mike Starr ia também. Só que o Mike Starr era mó bebum inconveniente. E aí ele falava. Pô, a gente vai tocar no Brasil daqui a dois meses. Porra, naquela época pegar avião assim do bolso era tipo impraticável. Sim. Os caras ligaram pra minha casa no Brasil. Não sei como arrumar no meu telefone. Embratel, né? Ligação dos Estados Unidos. Cara, a gente tá indo pra São Paulo. Você vai estar lá. Eu falei, cara, eu não tenho grana. Os caras mandaram passagem pra mim. E a gente chegou. Era Planarte, né? Que fazia o Hollywood Rock. Eu conversei desde o porteiro, do portão lá do Morumbi, até o Paulo Rosas, que era o presidente da Planarte. Arte Plan. Arte Plan. Não, Arte Plan. Planarte. Planarte. Era diferente. E a gente conseguiu entrar. Travestruz. Estalajadeiro. Estalajadeiro. Ele chegou e falou assim... Chegou na frente do CEO da empresa e falou, se esses caras não entrarem agora, não vai ter show. Do Elit Centeno. Eu falei, caralho, que legal. O cara chegou e deu intimado na hora. Aquele espaço do tamanho das placas, comprei ouro assim, entramos. E aí eu vi os caras do... Quando o Elit Centeno se tocou, tava o David Grohl do lado, tava a Kurt May Love. Kurt May Love, o Kurt Cobain tava lá, mas ele não tava, que ele tava no outro planeta. E foi um puta show do Elit Centeno. Eu vi de show também. É, vi de show. O melhor show desse Hollywood Rock foi do Elit Centeno. Eu vi os show. Foi foda. É, o Seven foi legal. Foi legal também. É. Mas o Elit Centeno já tinha mais, tinha mais moral. Eu lembro que a mina do El Seven, a lourinha, a guitarrista, chegou toda pra Andrés. Nossa, que legal, vocês estão aqui. Vocês vêm amanhã, a gente vai colocar vocês. Ô, Andrés, não, a gente tem que ir em outro show. Foi o primeiro show do Skunk em São Paulo. Foi eu e Andrés no Eroanda. Tinha eu, Andrés, mais três pessoas no show. E o Nirvana tava tocando e não foi. Eu falei, caralho, não acredito que eu deixei de ver o Nirvana. Você falou isso, eu lembrei. Aí na hora que eu vi na televisão o Nirvana, o maior lixo o show. Horrível, horrível. Você falou isso? Show bom no... No dia que teve aquele show do Sepultura na Praça Charles Miller, que mataram o cara, que deu aquele buchuchu todo, no mesmo dia à noite, a gente foi no Dama Shock, veio o Nirvana do Orme, e tinha tipo oito pessoas. Tava eu, o Bibi, o Max, o Igor, e... Mas foi um puta show. Foi um puta show, e não tinha ninguém. Impurity. Não tinha ninguém. Foi o Salvatore, é. Foi o Salvatore. Eu tava te abençoando. Ah, é. Não é. Tá dormindo, vai. Não é. É, mas aquela época ali foi a época de ouro, né? Fica meio papo de tiozinho nostálgico, mas você pegar a molecada, transportar hoje, os moleques não dão conta, velho. Não consigo entender, e nessa época, falando dessa coisa que o S&T, quando tava com o Sepultura em turnê, abrindo para o S&T nos Estados Unidos e tal, nessa época também o Sepultura deixava todos esses caras, todos loucos, né, cara? Esses gringos todos piravam muito com o Sepultura. O Sepultura, justamente por estar tão afiado, tá fazendo essas turnê de cento e tantos shows, os caras afiadaços, fazendo esse puta show demolidor, os gringos enlouqueciam com eles, cara, eles abrindo o show de bandas maiores, e essas bandas maiores ficavam loucas que os caras, né? O Bibica tava no, quando gravou, cê tava na produção, na produção, cê tava lá com eles, trabalhando lá pra gravar o, ai carai, esqueci o nome do disco. Benefit The Remains. Benefit The Remains, em todos os discos cê tava? Não, não tava no Arise, não tinha Bud. Ah, tá, mas cê tava depois no próximo disco lá. O Keio ZD. Melhor experiência da minha vida de disco. Então, como é que foi? Eu tava na fazenda, no País de Gales, onde tinha umas bandinhas que tinha tocado antes do Sepultura. Uma eu acho que era Black Sabbath, outra eu acho que chama Rush. Fez o disco lá. Quem mais fez? Na hora que o Sepultura saiu, entrou Stone Roses. Tipo assim... Mas era um puta estúdio foda na Inglaterra. Não, e com Andy Wallace, velho. Tipo, eu cheguei lá, assim, eu falei, caralho, velho. O que que eu tô fazendo aqui, assim, que foi muito assim, saiu da minha realidade de Rode, assim, e eu cheguei, tipo, 12 horas antes, né? Aí eu cheguei a uma puta fazenda cabulosa, com estábulo. Como chama o nosso estúdio? Rockfield. Rockfield. Queen gravou lá. Queen gravou lá. É, o piano do Fred Becker, ele tava lá. É, foda. Piano branco, assim. E aí eu cheguei num lugar, falei, caralho, aí tinha chegado os mesabug do Andrés, que eu nem sabia o que que era, eu fiquei olhando, eu falei, caralho, tô muito fodido. Eu fiquei fritando. Aí chegou um cara, assim, falou, bom dia, eu sou o Silvio, você é o Andy Wallace? O cara, não, eu sou o Simon, eu sou o assistente que ele surgiu. Ah, prazer. Ele fica à vontade, bem-vindo e tal. Aí daqui a pouco chegou um outro cara, não, ô, você é o Andy Wallace? Aí o cara, não, eu sou o assistente do assistente, prazer, bem-vindo. Aí uma hora eu falei, porra, tô aqui, né, mó pilhado, que passa o cansaço, passa tudo, né? Aí de repente chegou um velhinho, assim, camisa de Tergal, camisa social, assim, camiseta branca. Chegou, é, you must be Silvio, tipo, você deve ser o Silvio. Sou o Andy Wallace, prazer de você estar aqui, assim. Eu falei, caralho, velho. Aí depois, anos depois que eu descobri quem que era o Andy Wallace, de verdade, o cara mais foda, ele nem mixou o Nevermind, fez o Grace do Jeff Buckley, entre outros, mixava os discos do Slayer, e o cara era o cara mais pé no chão, mais gente boa do mundo, e o Sepultura chegou lá, tipo assim, né? Tipo, mudar o metal, o resto, sem saber, né? Chegou lá, mudar o metal pra sempre, né? Que eu usei de... Virar o jogo, né? Que eu usei de... É o meu álbum favorito, Sepultura. Eu também, de sempre. É, ali, é porque muito dos 90, aí... Ali virou o DNA, Sepultura. É, e também, eles começaram também a experimentar umas coisas também, cara. Exatamente, porque foi quando o Slayer começou a meter a boca nele, os caras, eu acho que meio que inconscientemente, falou, agora vamos fazer nosso sonho, falou desse Slayer. Porque na real, essa história do Slayer, aquela... Tinha aquela época que rolava, não sei se era um boato, ou... Uma treta do Kerenking. Rolou pra caralho, então a história é linda disso. Conta, 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 conta. Eu sei que não é boato, mas eu não sei o... Conta, 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 conta. Até que conta a verdade, mas eu lembro que a gente aqui no Brasil lendo as notícias e sabendo e... E essa história dessa treta do Slayer com o Sepultura só deu mais moral pro Sepultura ainda, né, cara? O que rolou foi o seguinte. O Sepultura sempre foi fã de Slayer, assim como eu, assim como todos nós estamos aqui. Sim. E, porra, pô, do caralho, estamos chegando lá, né? E aí era aquela época de Kerenking, é... Puta, tinha um milhão de revistas e era tudo foda, assim, né? E... De repente, cara, começou o MTV lá, o Headbangers Ball, que era aquela mina lá inglesa do cabelo azul, assim. Aí um dia a gente tava... Cara, eu lembro direitinho, tava atravessando a ferry da Inglaterra pra Irlanda, assim, ó. Aí tipo, aquele... Você não via, não tinha satélite, né? Você põe um videocassete com a fita pra ver o programa da MTV da semana anterior. Aí eu lembro que eu liguei, assim, o vídeo, assim, velho. Tava assim... Eu quero dizer... O que você acha dessas novas bandas, tipo, Sepultura? Aí o Kerenking chegou no microfone com aquele óculos de Renato Gaúcho, dele, assim. Ó, esses caras... Esses caras são cuckers, eles podem cumprir minha boca. Aí eu falei, caralho! Todo mundo assim... Você viu? Não, a gente pôs... Tipo assim, ligou e tava no negócio, cara. Parece que, assim, capeta, assim, vamos fazer eu pegar o inferno e pegar fogo, assim. Olha, que filha da puta! Aí ficou todo mundo com raiva de Slayer, cara. E eu lembro que aí, nessa entrevista, o Tom Araia pra fazer, ó... Só rindo, né? Com o Bubz e Butthead, né? Aí beleza, aí ficou mó raiva, assim. Aí começou um monte de revistas. As revistas não gostam, né? A gente pôr leia na fogueira. Imagina. Aí passaram-se uns dez meses, o Sepultura ficou muito grande, terminando a turnê do Arise. A gente tava em L.A., indo pra Phoenix, quando os caras estavam tudo baseados em Phoenix. Cara, de novo, igual cena de filme, assim, cara. A gente esperando um voo pra Phoenix. Nessa época o Kerry King morava em Phoenix. Aí vem o Kerry King andando de bermuda, camisa do Raiders, assim, com óculos do Renato Gaúcho, de novo. E tava todo mundo mamado. Tava o Ed, tava o Guri, tava o Nino, o Lil, toda a galera, assim, velho. E o cara tava sozinho, assim, com tipo bolsa vindo da ginástica, assim, sacou? Cara, do nada, sem combinar nem nada, assim, um alemão. So who's gonna suck who's dick? Cara, ele fez assim, ó. Virou igual o Didi, assim, de estravenção. Não entrou no avião, velho. E aí, depois disso, ele amassou fudido. E o alemão, o cara mais manso do mundo. Foi o cara que deu uma intimidade e gritou mó alto dentro do aeroporto. Todo mundo parou, assim, ó. E olhou, assim, cara. É, o Nino, os caras, vamos pegar a porrada, vamos andar porrada. Ele virou e saiu andando tranquilamente. Aí nunca mais rolou treta. Depois virou todo mundo amigo. Fizemos torneio com ele, são muita gente boa. É, eu tive o prazer de fumar um com o Tom Araia e com o Jeff Henneman. Aí me fala. E o Jeff Henneman com o nariz vermelho desses bêbados, assim. O nariz do cara desse tamanho, inchado, assim. Ele foi zoado, cara. Tomando aquela cerveja que com água, né? No 96, ele tava zoado já. Aconteceu uma história dessa. A gente tava fazendo a turnê que era... Tattoo Deer. Que era 80 bandas. Slipknot, Sepultura, Slayer. System of a Down. Era um milhão de bandas. A gente tava num lugar mais tosco dos Estados Unidos. Chamava Mercedes, no Texas. Nada pra fazer. Fronteira dos Estados Unidos. Você ia... Pôr uma ficha de telefone, assim. E os carros da imigração perguntando se você era clandestino, assim. Então, ficaram no hotel quieto. Aí o alemão arrancou uma bomba lá. Vamos fumar? Eu falei, vamos. Eu ficava sempre no quarto do alemão, assim. A gente vai de ano. Aí, de repente, tocou o telefone. Ai, de caralho. Quem que é, assim? Aí, eu atendi. Tom Araia, velho. Oh, vocês tão fumando um? Eu, Tom. Falei, que Tom? Tom Araia. Ele rola aí de fumar? A gente falou, pô, desce aí, né? Aí, no tempo que demorou pra ele descer, eu virei pro alemão. Falei, você acredita que algum dia você tá no quarto, no hotel, assim. Tom Araia, ele me dá um intimado. Você vai fumar um, velho? Eu tenho uma boa também. Tava eu e o alemão lá no, acho que é Monsters, no quarto dele fumando um. Aí, tava acampanhado entre um pão loiro, assim, ó. Com voz de triaxial. Troquei uma ideia do meio inglês tosco, assim. Ele fumou. Eu tava nesse rolê. Era o cara do Poison. Eu não sabia quem era. Como é que o nome dele é? O guitarrista? Não, o Brat Michaels. Eu não sabia quem era. Aí, ele pegou e foi embora. Falei, quem é o André? Ele, pô, é o cara do Poison. O Brat Michaels. Caralho, velho. Foi na Gringa, é isso? Não, foi no Rio. Ah, tá. Foi em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. Não, a gente foi no Rio. Foi no Rio? Foi no Rio. Foi no Rio de Rock. Eu peguei elevador com o Zero Smith, cara. Eu, assim, e o Zero Smith, cara. E eu sou fã do guitarrista lá, né, meu? É. Joe Perry. Joe Perry, cara. Eu fiquei congelado, assim, ó. Caralho, meu. Teve vários momentos de congelamento, cara. Você lembra quando a gente viu os Ramones pela primeira vez? Eles quatro vestidos de Ramones? E a gente ficou... Eu vi o Joe Ramone nadando lá na piscina do Sheraton no Rio de Janeiro. Parecia o monstro da lagoa, velho. Melhor história é o Pedrão, assim, gordo. Você quer ir no aniversário do J.D. Simmons? Ah, essa é engraçada. Love story, né? Não foi no Love Story, não, cara. Não, não foi. Isso foi em 94, quando teve o primeiro Monsters of Rock no Brasil, em São Paulo. Kiss, pico do coro mais... É, Kiss sem maquiagem, pico do coro horrível. E aí, na semana do evento em São Paulo, a produção do Kiss falou o seguinte. Tinha um cara que era tour manager do Kiss, foi tour manager do Kiss anos, o cara era Tim Rosner. Esse cara chegou pra gente ali, pra mim, pra Miriam, o povo da Mercury ali, e falou é o seguinte. Vai ser aniversário do J.D. Simmons, tem que fazer uma festa pra ele. A gente paga tudo, mas vocês tem que arrumar um bar, fecha um bar, que foi ali na... Perto daquele... Na Roupinheira. Na Roupinheira, um bar mexicano que tinha na Roupinheira. Não era naquele... Puta, aquele lugar de ser cedo. Não lembro o nome da porra do lugar. E aí, eles tinham uma credencial, que era um convite pra festa, deram uma porrada de convite pra gente, e falaram assim, convida seus amigos, suas amigas principalmente, convida gente legal, gente de bandas e tal, que vai rolar aniversário do cara, era uma sexta-feira. A nego falou, só que a festa tem que ser sete da noite. Pô, sete da noite, sexta-feira, não vai aparecer ninguém, cara. O povo tá saindo do trampo, tá um trânsito infernal em São Paulo, tem que ser mais tarde. Não, tem que ser às sete. Aí, a gente foi lá pro bar, chegou, não lembro quem que comprou, tinha algum apoio de alguma marca de bebida, blá, blá, blá. Liguei pro Gordo e falei, Gordo, que é o aniversário do Gene Simmons. Pô, vamos aí. A gente foi, cara. A gente chegou ali, tava um povo da equipe do Kiss ali, o povo da produção deles pararam lá, e chegou lá, e chegou o Gene Simmons. Na festa tinha ninguém, então eu, o Gordo, os garçons e o Gene Simmons. Não, e tava aquelas minas que iam de sempre, a babaxinha, a grandona, lembra? As metaleiras, a grupo de sempre. Sempre, cara, aquelas minas feias. E aí, cara, o Gene Simmons tava com a maior cara de bosta, tipo, pensando, pô, que merda de festa. Ele tava com a maior cara de cu, assim. Aí o Gordo, a gente colou nele pra trocar ideia. Aí o Gordo começou, eu lembro que o Gordo ficou falando pra ele, assim, pô, eu tenho uma banda aqui também, não sei o quê. Aí o Gordo levou uma camiseta do Ratos pra dar de presente pra ele. Aí o Gordo deu uma camiseta. Ele, literalmente, ele fez assim, ah, legal. Jogou fora, cara. Mas ele falou, filho da puta, cara. E eu tinha um carro, na época, que era uma... Fiorino. Fiorino, que era uma picapezinha. Só tem dois lugares na caçamba. E ele começou a falar, pô, tô achando essa festa uma bosta. Eu falei, Gene Simmons, se você quiser, eu te levo aonde tu quiser, cara. Cara, ele tava com segurança gigante, cara. É, se você quiser ir no poteiro, a gente leva. Se você quiser ir na balada de música eletrônica, a gente leva. Se você quiser ir comer feijoada, a gente leva. A gente leva a qualquer lugar, cara. Aí eu imaginei, falei, imagina eu, o Gordo e o Gene Simmons na minha fiorina. Eu falei, tipo, eu dirigindo o Gene Simmons lá e o Gordo na caçamba. Ou, Gene Simmons dirigindo eu na caçamba, o Gordo dirigindo e eu e o Gene Simmons na caçamba. Não, eu acho que eu e o segurança dele não cabia na caçamba, cara. Acho que não. Mas eu lembro, eu lembro que, ó, chegou um momento ali que ele quase foi. Aí chegou alguém e falou assim, você não vai sair com esses dois malucos e caçamba. O segurança dele, cara. Você compriu o segurança dele, cara. E aí ele pegou e falou, desculpa, rapaz, eu não vou sair, daqui a pouco eu vou pro hotel dormir. Eu lembro que no mesmo dia, eu tava indo embora, eu passei em frente, tinha aquele café fotô. Eu passei em frente e ele tava entrando, eu falei, safadinho. Você lembra dos caras do Metallica no Mambembe? Primeiro show. Não, peraí, desculpa. No Mambembe? No Dama Choque. No Dama Choque. Ah, é, é. Show do capital inicial do Dama Choque e o Metallica tava lá. E a gente chamando os caras pra ir pra casa do grego, lembra? Os caras quase foram. Não, cara. Lars, o Jason e o James. Mas que é o seguinte, cara. A gente, eu não lembro se foi nesse mesmo dia do Dama Choque ou se foi um dia antes ou um dia depois, mas eu lembro que tem um dia que a gente saiu com o Jason do Metallica. Porque o Eric... Não, o ex dele saiu quando ele veio pra fazer o negócio de sepultura. Não, 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 não. E ele era amigo do Eric, de raça. O Eric tinha sido fotógrafo, sei lá, que porra. E aí tinha um lance assim, pô, e nessa época rolavam várias baladas na casa do Eric. E ficam, pô, Eric, vamos lá pra sua casa. E a gente, molecada ali, os metaleiros, todo mundo louco pra sair com o Jason, cara. E vamos levar o Jason pra sua casa. E o Eric, não. Pô, mas por que não? Não, não, não. A casa dele era do tamanho dessa mesa, né? E tinha 3 mil discos pirata do Metallica. É mesmo, é mesmo. Se o Jason for na minha casa, eu vou preso. O Eric fazia disco pirata do Metallica. Eu tenho isso, disco até hoje. Era um disco... Live na Bélgica. É, um disco ao vivo. Você tem isso, cara? Tem, tem um só dos três. Eu tenho o rosa. Era um rosa, um azul e um amarelo. É, eram três... Era um show só gravado... Ficou a época guardada na cada ano, assim. É o quarto dos moleques de disco até o teto. É, e nesse dia aí, parece que a casa do Eric tava ali apinhada nesses discos. E o Eric falou assim, cara, não pode ir na minha casa nem fodendo. Eu lembro que eu tava no Damachoque esse dia aí, né? Aí no bar, assim, bebendo, aí eu olhei, assim, o James Redfield, assim, ó. É. Aí eu falei, ai, James. Não entendi nada. Ai, eu dei a mão pra ele assim, dá a mão pra mim. Mão sem osso. Mão de Maria Mole. Mão sem osso. Mão de Maria Mole. Mas você não encontrou com ele na montanha-russa? Ele foi legal dessa vez, cara. Eu cliquei lá na minha tosqueira, na Disneylândia, na montanha-russa, que tava aqui, que eu era amigo do... E ele não tira foto, né? Do Trujillo. E tinha banda, tal. Você devia falar que já tinha conhecido ele, só que ele não lembrava, tal. Ele foi gentil pra caralho. E eu, uma vez, num show do Metallica aqui, uns anos atrás, eu tava conversando com o Robert Trujillo. Ele falou, eu queria falar com o Gordo, cara. Você tem o telefone do Gordo? Ele tem. Anota aí. Anotou no papel, assim. É o mais gente fina da banda. É. Ele é fã de ratos, cara. É? Ele adora o Andar com Fobia. Adora, cara. Só. É engraçado esse... Porque a gente, a gente metaleiro antigo, quando a gente começou, tudo era mato. A gente acabou conhecendo esses caras e convivendo e conhecendo, trocando ideia. Cara, é... Há poucos anos atrás, teve um show do Slayer aqui, já com o Gary Holt, já, já no meio essa fase final do Slayer. Há que rir. E o Tom Araia conheceu o Tomás, meu filho. E falou pro Tomás, ó, escova sempre o dente, não falta nas aulas e obedece seu pai e seja um bom menino. Três anos depois, teve outro show do Slayer aqui, o Tomás tava comigo de novo e o Tom Araia lembrou, falou, e chamou o Tomás pelo nome. O Tomás se convocou, caralho, o Tom Araia me conhece. Foda. Cara, eu tava no Hellfest e fui aí no banheiro dedicada com o Tom Araia. Toma, ele olhou pra mim, Gordo, good day, how are you doing, man? Falei, cara, eu fumei com o cara em 96. O cara lembra. Lembra, cara. Engraçado isso. Acontece. Acontece, né, cara? Engraçado isso. Uma história boa, perdão, queria que você contasse, aquela história de Portugal, cara. Lá que a gente, da música, do... Nós somos a turma que fazia sucesso lá em Faro. Aí os caras da Sony chamaram nós pra fazer uma reunião, cara, no restaurante, cara. Então eu vou contar. Conta, Pedro, conta, Pedro. Que ano era isso? Ah, cara, 96. Era o pica-pau no baixo, não era? É, então era 96. 95, 96. O Rato de Porão, na época, fazia um monte de show na Europa, mas tinha... Era maior em Portugal. Logicamente, porque falavam português. Lógico. Foda-se, pá. E a gente fez o show ali naquele incrível Almanense, que era um lugar grande pra que o show lotava gente pra caralho. E apareceu alguém, que era da Sony de Portugal. E os caras que... A Sony queria assinar com o Ratos em Portugal. Por quê? No disco lá no Feijoada Acidente, tem aquela música que é... Não tá nem no... É uma música muito escondida no dia. Nós somos a turma, que é a música do Clemente, né? Foi ele que fez aquela música. Que é o nós somos a turma. Somos a turma. Enfim, essa música arrebentou em Portugal. No faro, no faro. No sur de Portugal. É, eu lembro que alguém mostrou pra mim um tipo uma revista que tinha uma votação assim. Somos a turma que mais fumou maconha. Tava na frente de Pantera, Guns N' Roses, Metallica e uma pá de banda grande. A gente, mas não é possível. Aí, mano... É... Veio esses caras da Sony e marcaram um jantar pra gente. Levaram a gente num restaurante bacana. Pagaram o jantar todo, a bebida toda. E a intenção deles... Eu tenho certeza que a intenção deles era que o Rados assinasse um contrato com a Sony de Portugal pra lançar a porra da música lá. No faro. Não, de Portugal. Sony de Portugal. Sony de Portugal. Chamamos a atenção da Sony, cara. E aí aconteceu o seguinte, cara. Aí aconteceu um... Aconteceu um... Como se diz assim? Aconteceu uma... Rolou uma loucura no meio. Um amigo nosso, tatuador aqui de São Paulo, Hércules, e morava em Portugal na época. E ele não morava lá em Almada, em Lisboa. Morava longe de lá. E o Hércules alugou uma van com uns amigos tatuadores e uma galera dele ali e foram lá pra Lisboa... Pra Faro. É, lá pra... Polgarve. Polgarve. Polgarve, é. E foram pra ver o show. E os caras da gravadora da Sony... E tinha uma banda de abertura, que eu não me lembro o nome. A banda de abertura tinha uma van igual a van da turma do Hércules. E quando acabou o show, alguém da Sony falou Vocês são a banda de abertura? O Hércules é que nós somos. Aí a banda de abertura ficou no hotel, foi deixada pra trás. E a turma do Hércules foi na barca junto, como se fossem a banda de abertura, nesse jantar que tinha tudo pago. E aí o que chamam agora, né? Aí o que aconteceu, cara? O Hércules tinha um puta do ácido, bom pra boa. A gente tomou a porra do ácido. E isso acabou com o contrato do Rádio do Porão com a Sony em Portugal. Eu lembro que uma hora a gente tava no restaurante e tinha um monte de executivo de gravador ali, tudo paquerando o Rádio do Porão. Uma hora eu olhei assim na mesa da gente, tinha uma garçonete dançando em cima da mesa. E falei... O que aconteceu foi o seguinte, cara. A hora que o asco bateu, todo mundo fazendo pedido. Aí um pediu um sanduíche, outro pediu um bacalhau, outro pediu... O dos onze pedidos, os dois palitos, nunca esqueço disso. O garçom pegava, você vai comer o quê? Um hambúrguer. Fazia um pauzinho. Aí você vai comer o quê? Fazia outro pauzinho. Eu sei que... Tinha um bauru, que era um bauru, mas era grandão, desse tamanho assim, cara. Um pão inteiro. Vinha numa tábua, era um negócio imenso. É, tábua. E aí eu pedi um e, sei lá, quem mais pediu outro. É, viraram onze. É, aí começou a chegar assim, o ácido batendo. E chegou um, dois, três, quatro, cinco, onze bauru gigante, cara. Eu sei que é o seguinte, cara. Pra cinco caras na mesa. Eu não lembro como a gente foi embora. Eu não lembro que fim deu os caras da Sony. Não, a gente saiu fazendo guerra de bauru, velho. E aí... Virou uma guerra. E nessa mesma noite, um bar lá no Algarve tinha feito uma festa pra gente. Você lembra? Que é a festa daquela mina com as tranças, que eu venci ela numa batalha e bebe tequila. E o bar, tipo, bar fechado, um monte de convidados, gente pra caralho. Puta balada, que era uma balada pro Ratos de Porão. E uma hora a gente falou, vamos embora, essa festa tá chata. E a gente foi pro bar do lado e tinha uns instrumentos de uma banda de jazz, assim, umas guitarras semi-acústicas, sem distorção. Puta mesmo, cara. E vocês tocaram Ratos de Porão Jazz. Isso aí, meu, eu queria muito ver isso. Eu queria muito ter um vídeo disso, cara. E vocês tocaram no bar do lado. Tipo, e o cara do bar do lado falou, caralho, se vocês tocaram no meu bar, vocês podem beber toda a cerveja do bar inteiro. Aí ele falou, é, demorou. E o povo que pagou, o povo que pagou a festa oficial da parada deve ter ficado bem... A gente pagou tudo pra esses idiotas, aí eles foram beber no bar do concorrente. Do lado. A gente vai contar a história do Pedrão no Rock in Rio 2, né? Pô, conta aí. Vamos contar, pode, Pedrão. Pode contar. O Pedrão dividia o quarto comigo, Rock in Rio 2, né? 91. A gente mal tinha tido um hotel... Não, peraí, tinha uma história que é o seguinte, cara. A Sepultura, do mesmo jeito que o Ratos era da Eldorado e era lançado lá fora pela Roadrunner, o Sepultura era da Roadrunner e era lançado aqui pela Eldorado. Sim. E aí tinha o Antônio Duncan, que era o presidente... Pajé Xabi. Seu Pajé Xabi. Pajé Xabi. Pajé Bidal. Pajé Xabi. E aí eu lembro que tinha uma história assim, o Sepultura ia tocar no Rock in Rio, não tinha cachê, né? Não ia ganhar nada. Mas como não tinha cachê e não ia ganhar nada, eu não lembro como foi a negociação ali, o acordo. Eu falei assim, tudo bem, vocês vão lá tocar, tipo, pra ter o privilégio de tocar no Rock in Rio. E aí, pra não ficar ruim de vocês... Eu não sei se não tinha cachê ou se era um cachê de merda, sei lá. Não, tinha um cachê. Enfim. Eu sei que a Eldorado pagou hotel pra todo mundo, pro Rock in Rio inteiro. A gente ficou uns 10 dias no Rio de Janeiro pra fazer um show. Dois rodes de batera, cinco de teclado. É, eu lembro que eu abri a janela do hotel assim, só tinha amigo na janela. E aí, a gente tava lá esses dias no Rio, tinha feito um show só, vários dias de day off ali, de férias de farra no Rio de Janeiro. Um show sete dias, né? É, uma coisa assim. Hoje é sete show um dia. E aí, eu fui fumar um baseado na praia com a gente, com a Luiziana. Luiziana não era um baseado, tinha uma birosquinha. Uma ponta, assim. À noite na praia, cara. E a gente foi preso. Do nada, o cara, pra mim... Copacabana vazio, o Pedrão conseguiu ser preso. Na minha cabeça, assim, o cara surgiu da areia, se eu fosse. Aí, o cara falou assim, meu... E aí, o cara falou, vocês têm mais alguma maconha? Aí, não, não tem, não tem, não tem. O cara deu uma geral... A Luiziana tinha um baseado no tênis. E o cara falou assim, estão presos, cara. Aí, eu fiquei se perguntando, tá, cadê a viatura? Acabou, a gente vai a pé pra delegado. Você vai a pé? Aí, claro, era Rio de Janeiro, o cara queria dinheiro. E o cara falou... Aí, o único documento que eu tinha no bolso era a credencial do Sepulho. Eu tinha mais nada. A região tinha nada. Eu mostrei, eu tinha a credencial aqui no Rio. O cara, quando eu vi o credencial do Roguinho, ele falou, opa, esse aí tem dinheiro. O cara falou, eu quero mil dólares pra eu liberar você. Eu falei, mil dólares? Mil dólares, naquela época era tipo 50 mil dólares hoje. Dava pra você comprar uma casa. Eu devia ter 15 reais. Eu falei, mano, mil dólares. O cara falou, ou você paga mil dólares ou vocês vão presos. A gente andou até a porta da delegacia. O cara falou, ó, a delegacia tá ali, ó. Ou a gente vai entrar ali, se não tem que chamar advogado, vai ser a maior pica. Ou a gente faz um acerto aqui, cara. E eu falava pro cara, que acerto você quer fazer? O cara falava assim, você que me disse. O cara não queria ele falar qual era o acerto que ele queria. Que eu falasse. Eu falei, o acerto que você pode fazer com a gente aqui, eu sei. Deixa a gente ir embora e tchau. E o cara falou, não, não é bem esse acerto. Aí ficou nessa enrolação. Eu sei que no fim eu falei pro cara, é o seguinte, cara. Eu tenho dinheiro, mas não tá aqui comigo porque eu não vou ficar andando com mil dólares no Rio de Janeiro no bolso. Tinha, né? Tá no cofre do hotel. Tinha, né? Aí o cara falou. E eu falei, e é o seguinte, cara. São meia-noite, o cofre do hotel tá fechado. Não abre essa hora. Só abre durante o horário comercial. Eu não sei como o cara acreditou nessa história, cara. E o cara voltou no dia seguinte, a paisana ali. O cara tava na recepção do hotel, assim. Eu fiquei tipo, não te conheço, mano. E o cara, não, você falou pra mim. Olha, não é assim, não. E eu fiquei me cagando de medo. Eu fiquei uns três dias trancado no quarto, assim. Falando, me presta mil dólares. Primeiro que você bateu na porta e... Cara, a gente era um leque. Eu tava, sei lá, eu era totalmente cabaço de viajar, ainda mais no Rio de Janeiro. Eu tinha um polícia no meu pé querendo grana me extorquir. Eu tava me cagando de medo. A gente foi em um milhão de baladas. A gente foi na balada com a Anelzinha Brizola, mano. A Anelzinha Brizola queria e queria pegar o Max. Então ela levou a gente pra pizzaria Guanabara. Pagou pizza pra todo mundo. Foi um milhão de baladas e o Pedrão ficou de castigo três dias lá. Eu não podia sair com medo que a polícia ia me prender. Não ia nem no café da manhã levar o pãozinho com manteiga. Não foi uma farinhança lá com o Lobão? Não teve essas paradas aí? No dia do show... No dia que o Sepultura tocou, que o Lobão tocou no mesmo dia, teve uma festa na casa do Lobão à noite. A gente foi na festa. À noite começou. Que tinha os Hells Angels, tinha os travestis, tinha uma puta fauna louca. E pra nós, na época, a gente era basicamente um bando de caipira. Pra aquela... O Rio de Janeiro era a Babilônia ainda. Pra aquela Babilônia do Rio de Janeiro Lobão e aquele povo carioca mais velho que a gente ali, pra gente era a maior diversão, tá ligado? Era a maior Zrelândia. Eu só lembro eu e o Pedrão fazendo o negócio do Guns N' Roses na frente do camarim do Guns N' Roses e segurando o Guns N' Roses rindo. Os caras nem ficaram putos. Tinha um negócio que quando o Axl Rose fosse chegar, ninguém podia olhar pra ele. É. E todas as bandas, inclusive as bandas gringas, as bandas tinham que entrar em seus camarim e fechar a porta porque ele ia passar. E lógico que a gente, o Sepultura, falou, meu cu que nós vamos ficar... Mas eles estavam no áudio naquela época. Sim. Aí não pode olhar pro cara. É. E eu lembro quando ele entrou, o Igor fingiu um desmaio. Ele olhou pra ele e falou, ó o Axl, e desmaiou no chão. Tinha uma segurança dele, cara. Que era um negão de ver esses caras de jogador de futebol americano. O pescoço que era pra ser uma árvore, mano. Esse cara, eu lembro que ele olhou pro Igor desmaio. O cara rola, o cara... Muito engraçado, cara. Eu lembro desse Rock in Rio, o Amin, assim. Lembra do Amin que fazia os camarim? Amin. Aquele cara que era jurado nos programas. Não, não. Eu ia criar Amin. E eu pulando... Ele tinha um mullet, lembra? Ele tinha uma barriguinha, era um mullet. E aí eu e o Pedrão, assim, eu com a mão na mão. Pedrão com a velanço. E eles, não, por favor, não, por favor. E eu comecei a pular em cima da tampa do freezer da Kaiser, assim. É, tem uma foto... E a gente jogou as paredes de octanópolis. Tem uma foto que a gente tá dentro de um freezer, me bica, assim, cara. É. Que loucura. E o negócio que aconteceu também nesse Rock in Rio, tocou aquele Queensryche. Tá ligado? No mesmo dia. E o Queensryche tocou e imediatamente, depois do show, foram embora. E o nosso camarim do Sepultura, como... Até hoje, assim, né, cara? Tinha 20 cais, né? Esses festival... Que tem banda gringa, as bandas nacionales, tem uns camarimzinhos de merda. E os lindos, tem uns puta camarim na babesco, cara. E o Queensryche tocou e foi embora. E alguém do Queensryche falou... Ô Sepultura, o nosso camarim tá abarrotado de coisa. É de vocês. Porque a gente pegou a placa da porta do camarim do Sepultura e colou na porta do camarim do Queensryche. Mas o nosso camarim agora tinha Jack Daniels, tinha comida pra caralho. Engraçado isso. Eu fiz agora... Eu parei de usar droga, eu falei... Eu juro por Deus, eu acordei dois dias depois e falei, se eu não morri ontem, eu tenho que parar. Eu fiz agora, há dois meses atrás, uns shows com o Geoff Tate, o vocal do Queensryche. A gente fez uma rodada agora na América Latina. Eu contei pra ele essa história do camarim lá. O cara falou, tipo, eu lembro. Foi mais engraçado, cara. Vica fez turnê com o Pantera, cara, né, meu? Vocês conheceram os Panteras realmente? Eu dormi na casa do Phil Anselmo, dentro de um caixão. Sério. A casa do Phil Anselmo é no New Orleans. Ele mora num lugar meio perto de um panda. Agora ele tem uma casa diferente. Tinha uma piscina com pentagrama. Tinha uma casa na árvore. E tinha uma jacuzzi com luz vermelha que parecia que você tava no sangue, assim. E, puta, os caras tratavam a gente assim... Quando a gente conheceu os caras do Pantera, foi um ano antes, os caras foram no show do Sepultura e falaram, velho, vocês são muito foda, a gente é muito fã. E o nosso sonho é fazer uma turnê junto. E a gente, pô... Eu achava o Pantera legal, mas eu não achava essas coisas. Só que, desse momento desse encontro, até a gente fazer a turnê com o Pantera, o Pantera ficou gigante. A gente fazia show todo dia pra 20 mil pessoas. E os caras eram... Eles eram muito redneck, muito fora da nossa curva, assim. Mas os caras, ao mesmo tempo, eram os caras mais solícitos e gente boa, assim. Cara, a gente dormia na casa do Dimebag e eu, o Andréas... Uma hora eu olhei, assim, tava o Andréas tocando bateria, o Dimebag tocando baixo. No outro dia, no show, os dois, assim, sem a pele da mão, assim, ó, pedindo pra colocar band-aid. Dormi na casa do Rex, na casa do Tio Rock, a gente chamava o Vini de Tio Rock, assim, né? Que ele pintava o cabelo de preto, fazia um... A gente zoava pra caramba. A gente foi na casa do cara, velho, uma puta mansão, a piscina em formato de garrafa de uísque, assim. Afinal, que doiava. Eu lembro que eu falava com o Igor, assim, Mano, sem ficar rico em mercado, doiava. Aí o Tio Rock, check it out. O cara encostou na parede, assim, a parede, virou-te um quartinho secreto, velho. E aí os caras ficaram muito amigos da gente, aí começaram a tocar caioas, assim. Foi muito do caralho, assim, cara. Tem uma história... Foi uma das turnê que a gente ficou mais chapados. A única que bateu essa turnê foi com o Motorhead, que o Motorhead não tem concorrência, velho. Não tem competição, velho. Da chapação? De chapação, velho. O Phil, ó, pra quem acha que o Leme é doido, não conhece o Phil Campbell, velho. O Phil Campbell é o cara mais retardado do planeta Terra. Ponto. Eu nunca esqueço a cena, turnê, final de ano, Natal. A gente chegou em Erfurt, na Alemanha. Isso foi aquela turnê que o Silvio do Corzus fez com o Sepultura? Não, não. Isso foi a turnê Sepultura e Motorhead. Turnê Motorhead gigante, fez DVD, Sepultura abrindo, mesmo, Management, não sei o quê. A gente estava em Erfurt, na Alemanha. E aí a gente estava, eu, o Pombo, sabe, o Jörg, e o Alemão, o bar era tão alemão que o cardápio era todo em alemão, com letra, igual do Motorhead, gótico, assim, cara. A gente comendo, bebendo, de repente chega o Phil do Céu, passa o vidro, assim, o Phil do Céu, é... Phil Campbell. Não, o Phil Campbell. Cheguei, é... Aí entrou. Mano, o cara chegou, a gente chegou, duas linhas, assim, ó, vambora, gente. Fomos embora. Aí voltamos, pegamos táxis, voltamos pro hotel. Um puto hotel foda, uma árvore de Natal, assim, tipo, se o pé direito do hotel tinha quatro metros, tinha uma árvore de 3,95, assim, aquelas árvores de Natal de filme, assim, toda brilhando e tal, e do lado tinha um veado de pelúcia do tamanho de verdade, assim, tipo, tamanho de um cavalo, assim. Uma rena. Cara, a gente, assim, pedindo o cara, não, é, põe o alarme pra gente, amanhã, 8 horas, mas vamos pra outra cidade e tal, foi a cena mais de filme, mas não é cena de filme de Hollywood, é cena de filme de sessão da tarde, velho. Phil Campbell entrou correndo, assim, e ele andava com um chapéuzinho, tipo de pacoteiro, com um blaze e uma calça de couro, assim, combinando total, né. O cara entrou correndo, cara, pegou o veado, assim, começou assim, o veado foi escorregando de lado, bateu na árvore, a árvore caiu, velho. E começou na curte circuito, velho. Cara, eu nunca ri tanto na minha vida, velho. Aí ele foi expulso do hotel, a gente teve que sair antes, ele ainda roubou garrafa de uísque, o cara tocava o terror, velho. Eu vi, foi um Rock in Rio que você tava trampando. 2.000 ondas, motorhead. O motorhead, o leme, varetinha já, assim, no bico do corvo, e as caras, ah, aqui o Phil, aqui o Phil, parou de beber, parou de beber. Aí eu olhei assim, ele tava com uma garrafa de vinho, essas azuis, desse tamanho, assim, cara, assim, ó, caralho. Era maior que ele, cara, a garrafa, cara. Muito grande. E aí, meu, os caras tocando, o motorhead tocando e tocando... Devagar, cara. É, porque ele já não conseguia fazer mais. É, cara, muito triste, cara. E tava calor pra caralho, no Rio de Janeiro, ele sentiu mais ainda o baque. Ó, triste, cara. O Phil tava tocando com a camisa do Atlético, assim, o Paulo tava derretendo, assim. É, a gente viu o show do palco junto, é, é. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É verdade que o... Que o Ed pegou a cinza do leme, misturou na tinta, fez uma tatu? É verdade. Na perna, na perna. Caralho. Ele é a mulher dele, a... Ema. É. Todo mundo que... É, teve uma galera mais próxima do leme. É. Que depois que ele foi, foi desejo dele, em vida. É, eu quero ser cremado e eu quero que coloquem umas balas de fuzil e dá pra pessoa... Ele fez uma lista das pessoas. E o Ed, o Rogerinho e a Ema ganharam, porque eles eram da equipe. E o Rogerinho, eu não sei o que que ele fez com o dele, mas o Ed e a Ema, eles... Misturaram a cinza na tinta e tatuaram o leme na perna. Que louco é isso mesmo. Sensacional. Sensacional mesmo, cara. O cara tem a cinza do leme na perna. É fato isso. Isso é fato. É fato mesmo. Não é lenda. É verdade. Quanto tempo o Ed trabalhou de babá do leme? Puta, muito tempo, cara. Não, não foi babá. Ele foi production manager do Rogerinho. O Rogerinho foi guitar tech, depois virou guitar tech stage manager e o Ed foi production manager muito tempo. Uma vez o Motorhead tocou aqui, o Rogerinho era intérprete. E o leme ficou amigo dele e falou assim, quer ir embora com a gente? E o Rogerinho falou assim, como assim ir embora com a gente? Vamos embora com a gente. E ele falou que ele ficou dois anos sem voltar para o Brasil. O Motorhead adotou ele e levou ele embora. E aí uns anos depois que o Motorhead precisava de um produtor, o Rogerinho indicou o Ed. Falou, conheço um cara foda que estava comigo no Sepultura. E o Ed foi trabalhar para o Motorhead também. Anos depois, agora no final do Motorhead, o Léo, que é o Rode Batella daqui também, que hoje trabalha com o Scorpions, foi trabalhar para o Motorhead. O Eric fazendo luz. A galera. O Caio, o Rata, o Motorhead tinha uns 10 brasileiros na equipe. Por isso que o cara morreu, hein? Chegou de presença. Desandou, caralho. Pessoal, chegou a hora dos presentes, hein? Opa! Vamos ver aqui. Aí, ó, a MCD, que é o nosso patrocinador novo aí, mandou uma camiseta para vocês. Deve ser a Geginho. Olha lá, oba. Aqui, Beth. MCD, camiseta bonitona. Dá para aí dar uma olhada. Opa! Caralho! Olha lá. E a editora dos livros mais legais do mundo, cara. Ah, aí você falou. É, aí foda, cara. Aí sim. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar para você o Pedrão. Valeu, é que você deu? O índice da maldade, cara. Olha lá. E para o Bibica, o dicionário infernal satânico. É você, é ele, cara. É ele. E a Jurema? Cadê a Jurema? A Jurema está aqui. E eu estou em que rua aqui em São Paulo? Na Rua de Jurema. Você não tem mais o Cerveja Minha Buzina? Ah, você não tem mais o Jurema? Tá nada do Guilas. Você não tem mais o Beer is My Business tatuado? Você cobriu com esse diabo aí? O capeta não tomou a cerveja. Pão bufo, mano. Eu tenho o Pão bufo também. Cerveja Minha Buzina, cara. Você não lembra você tatuando o Pão bufo, escutando Canibal Corpse, eu te zoando, você quase chorando de dor e eu assim. Qual que é o seu Pão bufo? Você não lembra? Na perna. Na perna. Na perna. É engraçado. Isso é engraçado, cara. Você lembra você chorando e eu assim, de lá tocando Canibal Corpse. Porque anos atrás, o Igor tinha uma loja de roupa em Santo André e ele fez uma lojinha de tatuagem em cima, no mezaninho da loja de roupa. E a ideia dele na época era assim, tipo, de tempos em tempos, trazer um tatuador gringo pra passar uma temporada aqui tatuando uma galera. O dia ele me ligou, eu falei, meu, o Pão bufo tá aqui na loja, 10 dias aqui, corre pra tatuar com ele. O cara cobrou uma merreca pra tatuagem, cobrou tipo 100 reais. Sim. E ele fez um desenho que era uma cobra com uma maçã. Eu fiquei tipo, hum, gostei muito não, cara. E eu acho que ele não gostou muito de eu não ter gostado do desenho que ele fez. Mas ele falou, volta amanhã que eu vou te fazer um desenho exclusivo pra você. Voltei no dia seguinte, ele tinha feito um desenho que eu gostei, tatuei. E legal pra caralho, maravilhoso. Passaram-se, sei lá, passou um bom tempo, eu fuçando no site dele, eu vi o desenho da minha perna no site. E escrevi pra ele, e ele tinha me falado que ele tinha feito desenho, tinha feito na hora exclusivo pra mim. Falei, hum, escrevi pra ele, falei, vem cá, eu vi o mesmo desenho, ele vende os produtos no site dele, tem uma lojinha no site, e era um quadro com o mesmo desenho da minha perna. Eu perguntei pra ele, falei, vem cá, eu vi o quadro com o meu desenho pra vender, você fez o quadro depois da tatuagem, ou você já tinha esse desenho pronto antes? Ele falou, é, não, eu fiz depois, mas mó caô, falei, ah, duvido que ele não tinha. Falou que fez o desenho exclusivo, mas ele já tinha o desenho pronto, mas a tatuagem é maravilhosa, eu gosto dela pra caralho, e a tatuagem é do fucking Paul Wolf. você tem também essa ida que você mostrou, né? Puta, esse capeta parece com você, Bessa. Você falou isso, depois eu fiquei um tempo meio cabrito, experimentar infame. e aí eu acho que é mesmo, ele fez com uma caneta bique, primeiro ele fez com um diálogo, igual a mim, ele fez com uma caneta bique, com uma caneta sharp, ele tinha até no meu rim, eu falei, não, mano, não, não, eu falei, eu quero tipo um leão, um negócio meio evil, assim, aí ele fez isso aqui, ele fazia olhando, e é engraçado, que ele não pega a caneta assim, ele pega a caneta igual um pincel, assim, eu falei, pô, vou falar um tatuador americano, que é meio, a especialidade dele é fazer umas coisas bem macabras, bem demoníacas, bem evil. Darkimages.com É. Muito foda. Cara, qual o tempo aí, já deu? Deu. Porra, mano. Pô, que rápido. É, rápido, mas assim, eu odeio podcast que fica mais que uma hora, cara. Depende, tem uns do alemão de cinco horas, você viu? Do alemão, do alemão, do Andréas? É. Não, eu já, eu vi um de cinco. Não tem um negócio. Quatro horas e cinquenta e cinco. Eu não tenho paciência de ficar quatro horas. Eu não acho que é podcast, não sei se era podcast, tinha época das lives, quando na pandemia, todo mundo fazia live. teve lá dos rodes de sepultura, a live começou oito horas da noite, terminou cinco horas da manhã, velho. E não tem uma live, não tem uma live do Edmota, que durou, tipo, doze horas, e o cara ficou doze horas falando. Quem vê o Edmota doze horas falando a live? Tá no telefone assistindo. É que saco, cara. Pessoal, muito legal, vocês sabem que vocês são meus irmãos também, cara, né, miliano. O legal desenrolei aqui, vim ver vocês aqui, cara. O Gordo falou, quem vai gravar comigo? Vou gravar alguém comigo, o Bibica, falei, puta que lindo, mano. Beth. É nóis. É nóis. Falou? E você em casa, semana que vem eu volto com mais um podcast super pra você, aperte aí as sinalizações, aperte o sininho, e colabore com a gente. Tchau. Exclusivo com Max Cavalera. 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 Exclusivo com Max Cavalera.